E aí parceiro, aqui quem fala é o Darlos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hoje vou mostrar pra vocês um tutorial bem bacana que provavelmente você nunca viu aqui no YouTube, tá ok? Então, o tutorial é ensinando como censurar conversas aí no Facebook, Instagram, Twitter e principalmente no WhatsApp que a galera mais utiliza, tá ok? Então, você poderá censurar o que tiver aparecendo na tela, não é só conversas aí de redes sociais Então, sem enrolação, vou logo mostrar aqui o aplicativo O aplicativo é esse aqui, é o Filtro, Privacidade e Bloqueio O link dele tá na descrição, ele tem uma avaliação aqui de 4.2 na Google Play, mais de 10 mil downloads e vários comentários positivos, tá ok? Eu simplesmente achei ele muito bacana e como é que ele funciona? Ele vai funcionar do seguinte modo, quando você estiver aí em locais que tenha muitas pessoas aí próximas de você E você está aí trocando mensagens com alguém ou em algum grupo e você quer esconder ali, deixar, não deixar, mostra aquelas mensagens Porque pode ter aquele curioso que está sempre olhando ali de canto de olho, não é mesmo? Então, é pra isso que esse aplicativo vai servir, vai esconder aí uma parte da tela Bom, chega de enrolação, então logo após instalar você vai abrir Bom, o app já abriu, ele vai só sobrepor aí o que você está utilizando aí, o que você está visualizando, tá ok? Então, você pode estar clicando aqui nesses três traços E aqui você pode estar alterando aqui, clicando nessa primeira opção E alterando aí a visibilidade Você deixando aqui mais um pouco aí, você vai deixar mais escuro e vai esconder O que você não quer é que as pessoas vejam Aquelas pessoas aí que estão de olho, tá ok? Então, deixa eu ver aqui, vou deixar aqui um pouco claro Eu quero mostrar pra vocês Bom, eu vou mostrar aqui numa conversa do WhatsApp Para vocês entenderem melhor, tá ok? Deixa eu abrir aqui Vamos supor que aqui em cima tenha várias mensagens E que você não quer que aquela pessoa que está ali olhando de canto de olho veja, não é mesmo? Então, você simplesmente faz isso Deixa só o que você vai digitar aqui a amostra Ou você só desce aqui e aumenta aqui, tá ok? Aumentando aqui, você pode estar aumentando aqui nessa setinha Ou movimentando nesse outro lado aqui Do lado direito, clicando nesses dois traços Você vai poder movimentar, tá ok? Então, por exemplo, aqui eu estou digitando aqui Deixa eu aumentar isso aqui Estou digitando e aqui eu posso mudar aqui a visibilidade Deixa eu ver Deixa eu aumentar aqui a visibilidade Diminuir Ficou bem invisível ali mesmo Então, aqui eu posso digitar o que eu quiser E a pessoa que está ali olhando de canto de olho Não vai conseguir ver as minhas mensagens aqui Anterior, tá ok? Ou simplesmente eu posso esconder também aqui o que eu estou digitando Eu só simplesmente deixo aqui a amostra O teclado mesmo Então, basicamente é isso Funciona deste modo aqui Você vai ter outras opções E a de sair do aplicativo é a última opção Clicando ali Você vai conseguir sair do aplicativo, tá ok? Vai fechar o aplicativo Clicando aí, fechou o aplicativo E basicamente é isso Só lembrando que o link dele está na descrição Como eu já falei E se você gostou do vídeo Deixe aquele seu like Não se esqueça de compartilhar Para que seus amigos também vejam, tá ok? Então, basicamente é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Se inscreva no canal Eu fico por aqui Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo